Todo mundo tem uma peça de roupa com muita história pra contar, né? Eu confesso que sempre fui muito apegada às minhas roupas. Mas não porque eu trabalho com moda, mas porque elas carregam um valor afetivo. E por isso que eu cuido tão bem de cada uma delas. Eu não consigo me desfazer, por exemplo, de uma roupa que tenha sido usada no momento importante da minha vida. Ou, sei lá, a roupa que eu comprei com o meu primeiro cachê. Essas roupas ficam na nossa família pra sempre. Agora, elas circulam. E isso nós temos uma coisa muito forte na minha família, de usar aqueles três R's, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar. E nós fazemos isso com as roupas. Aliás, esse casaco que a Alexa tá usando é meu, né? E por falar em memórias afetivas, tem uma peça de roupa que é muito especial pra mim, que é esse vestido. Ele foi feito na Itália pela minha avó paterna, inteiro feito à mão de crochê. Ela usou por muitos anos, passou pra minha mãe que usou por muito tempo. Passou pra mim e chegou uma hora que ficou pequeno em mim. É uma peça com muita história e vocês podem até não acreditar, mas essa peça tem mais de 50 anos. Essa, por exemplo, é uma camisola que a minha avó usou na lua de mel dela. Eu usei no São Paulo Fashion Week, eu usei de uma forma um pouco mais moderna, claro. E você vê como ela teve cuidado em conservar essa peça, como minha mãe teve cuidado e como eu tenho cuidado. Aliás, Alê, quando eu mando as roupas pra vocês, vocês cuidam da mesma forma que eu cuido, né? Agora, eu quero saber se você também tem alguma história pra contar, ou se você tem alguma dica de como cuidar das suas roupas. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Tchau! Tchau!